Eu digo que danço e não temo fantasma Espíritos malsas, vamo enfeitar Giro como a borboleta, fico como a abelha Fantasma, e daí? De terra até a orelha Opa, se liga, você não tá ligado Nunca te falaram, aqui é um, dois, pá A minha pirueta gira muito mais rápido Que tudo que já viu, eu sou o cuckoo Sou o rei de terra grota, você não tem chance Tem os sem grandes guerreiros pra te enfrentar Cada golpe nosso é sincronizado Nosso exército fantasma é a nação Ô seu belo enferrujado, tá decadente Eu conheço uma belinha que rima muito mais Os seus passos são lentos, parece até um valer A perfugia te impede, te deixa na mesa Peça muita atenção no que eu vou te dizer É, eu vou dançar mais e pisar no seu pé Eu giro com uma pluma e já tô dando fora E agora tá na hora de vocês irem embora Você é pequeno vini, mas parece um mané Quer encarar o dragão, mas não sabe como é O meu corpo inteiro vibra, sabe como dançar Eu acabo com você e ninguém vai se lembrar Do seu jeito bobo e dos seus passos dentro Tá com medo, né? Ainda tem muito mais Eu sou ancião da rima e danço como ninguém Você vai ter uma lição com a cauda do dragão Você é grande se ouvir, mas é palastrão Mas você vai ter agora, eu vou te mostrar Diz que é dragão, mas nem consegue tuspe fogo Então pegue as suas coisas e vai se aposentar Você vai ter dois роões Brian Sim 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 Boa!